Chate, sejam muito bem-vindos à nossa gameplay de The Walking Dead, a primeira temporada. Uma das minhas sagas favoritas, uma das sagas que eu nunca, nunca comecei e nem terminei em live. Porque esse jogo precede o meu canal de games, precede qualquer coisa que eu fazer relacionado a jogos antes na internet. Sim, é um dos jogos do ano, ok? Foi o jogo do ano, acho que 2011 ou 2012, alguma coisa assim. Da falecida até o Tail, exatamente, Chate, exatamente. E a única coisa que eu peço é força. Porque lágrimas virão. E sem mais delongas, vamos ver onde tudo começou. Eu não sei que data era aquela, Chate. Deve ter pego na nuvem. A CIDADE NO BRASIL Tá olhando o quê? Bem, eu acho que você não fez isso aí. Por que diz isso? Por que você diz isso? Eu tenho levado um monte de rapazes para essa prisão. O Senhor sabe quantos. Geralmente, até agora, eu consegui... Eu não fez isso. Ah, e o que você diz? E o que você diz? Eu digo, sim, eu sei que você não fez isso aí. Opa, eu tinha que olhar aqui pra ele. Eu segui o seu caso um pouco. Você é um homem que meia, não é? Então você tem uma opinião. Acontecendo a treta já. Eu tenho escolha. Eu tenho escolha. Você conhece a sua espécie em Athens? Wife? Você quer saber como eu vejo ela? Eu tenho escolha. Eu tenho muita escolha? Você certeza não. Ele sacou essa. Ok. Ou ela se casou com um cara errado. Ok. Negócio tá feio, chat. Negócio tá feio, chat. E eu falo que ele tem que parar. E eu falo que ele tem que parar. Mas isso é propriedade do governo. E eu vou ser forçado a zappar ele. Ou seja, ele desce e, havendo exaustado todas as opções, ele começa a chorar por sua mamãe. Mamãe? É tudo um grande erro. Não foi eu. Então, foi ele? Ele fez isso. O gráfico do bem dá esse chat. Uh-oh. Uh-oh. Olha pra frente. Cuidado. Oh, Deus. Marcello, o que que tu fez, Marcello? Aqui, eu vi uma lanterna e um kit de sobrevivência. Balançando no carro. A gente precisa daquilo. Estamos bem, estamos bem. Vai dar tudo certo. Acorda. Oh, não. É uma boa pergunta. Quer dizer, na verdade a gente já sabe, mas a gente vai fingir que não sabe. Ok. A gente pode quebrar? Ok. Impressionante o quanto eu não me lembro desse jogo. Ou do que que eu tenho que fazer ou pra onde que eu tenho que ir. Eu sei me arrastar. Eu sei me arrastar. Eu sei jogar. Boa. Dá tudo certo, amigo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vixe. KK. Pega a espingarda. E por que que tu não quer pegar ela? A bala? Boa. Ok. Tem que apertar o número 2, ok. Lembrei como é que joga. Lembrei como é que joga, tá tudo certo. Ok. Bem observado. Moço. Eu sei o nome, mas vou fingir que eu não sei pra experiência do jogo. Polícia? Caramba. Caramba. Ok. As chaves. Ok, chat. É só pegar as chaves, certo? Nada de ruim vai acontecer, não é mesmo? É só pegar as chaves, né? Deu certo pegar as chaves. É só pegar as chaves ali na frente da cara dele, certo? Nada de ruim vai acontecer. Nada de ruim vai acontecer. Tudo certo. Agora a gente libera essa outra. E pronto. Easy. Oh, tudo certo. Officer. Oh! 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 Holy shit! Oh, 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 oh! What in the hell? Hmm. What the fuck are you? Get away from me! É só assim que ele vai sair, ok? Aqui, eu não funciono bem sob pressão Não fica nervoso ali Moço que eu não sei o nome Vai, 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 vai Calma Ah, eu não vou pensar duas vezes não Man Damn Ele é tudo roto e ele olhe como merda O que é isso? Help! Vai pegar alguém! Há sido um choque! Eu vou chorar, 100% de certeza que eu vou chorar Oh oh O que tá acontecendo? Calma Tá tudo bem Eles são lentos É só você ir andando Se pudesse correr um pouquinho mais rápido seria ótimo Ok Go, go, go Uff Estamos bem, short Alguém atraiu eles Um tiro Estamos bem, short Ok, só deixa eu verificar uma coisa aqui nos ajustes Uma casa na praia Ah, na praia, na árvore, no caso Será que tem alguém ali em cima? Ok, não tem ninguém lá em cima Opa, o que tem aqui embaixo? Hum É isso aí Quer dizer, eu não gosto de uísque, mas Suponho que seja bom Não, não, não Não grita Ou melhor não Vamos entrar na casa Maybe Vê o que que tem pra cá Eu concordo Porque parece que tá uma bagunça ali fora Vamos lá, chat A série é ruim, mas o jogo é bom Com certeza Os jogos são infinitamente melhores Ok Meio que a gente passou dessa parte já Vamos só abrir aí Vamos só abrir Boa Um deles Sangue na cozinha Um bom ponto Moço que eu não sei o nome Na verdade, eu sei um pouco Desenhos Olha o sangue, chat Jesus Ok, não pisa no sangue Meio nojo O que que eu acabei de falar? Fui pelo cantinho Come on Ok Vamos ver se eram as gavetas As gavetas, as gavetas Um radinho Não vai usar? Tinha que ele ia usar Geladeira Oh Eu vi alguém no chat falando Você já jogou Não faz a Katia cega Ei Já vamos verificar o que que é Não faço ideia do que que seja Vamos lá Opa Vamos ver os armários aqui Vamos lá Eu sei o que que vocês estão pensando Mas só porque tinha um monte de zumbi ali fora Ah, ok Eu achei que tava podre Ou alguma coisa do tipo Sei que vocês estão pensando pior Mas vai dar tudo certo, ok? Por exemplo, a gente tem um telefone aqui É só ligar pra alguém, não é? Ok Message 1 Left at 5.43pm Hey Sandra This is Diana We're still in Savannah Ed had a little incident With some crazy guy near the hotel So we had to get him back to the ER And have it checked out Anyway He's not feeling well enough To drive back tonight So we're staying an extra day Thanks so much for looking after Clementine And I promise We'll be back Clementine? Before your spring break Message 2 Left at 11.19pm 6 horas depois Oh no Message 3 Left at 6.51pm Clementine, baby If you can hear this Call the police That's 911 We love you We love you We love you You need to be quiet Ok Você está bem? Ok Qual o seu nome? What's your name? I'm Clementine This is my house Hi Clementine I'm Lee Lee Esse é o nome dele então Aqui Where are your parents? They took a trip And left me with Sandra They're in Savannah I think Where the boats are? Where are you? I'm outside of my treehouse They can't get in That's smart See? Can you see me? I can see you through the window Oh 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 Que 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 Desgraçada Cagaço De novo De novo Sai desgraça Aqui Oh Man Hi there Oi Did you kill it? Eu acho que sim I don't know I think so Sometimes they come back Have you killed one? No But they get shot a lot You've been all by yourself through this? Yeah I want my parents to come home now I think that might be a little while You know Oh Look I don't know what happened But I'll look after you until then What should we do now? Procurar ajuda antes que escureça We need to find help before it gets dark Yeah It's not safe at night Let's go Stay close to me Eu vou mudar de posição Chat Ok Opa Ok ela saiu correndo Beleza E eu continuo mancando Beleza Tá tudo certo Chat Tá tudo certo Eu sei que as coisas parecem ruins Mas Elas não vão piorar né Nada de ruim vai acontecer com nós dois Ok Eu abro o portão Opa tem um cara lá Tem dois caras ali Ok 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 Não deixarei você sozinha I clam Ok Still o que eu estou dizendo Do you know what the hell this is? No idea You've seen them then You could say that I'm Sean Sean Green Lee This is Clementine I'm Chet We shouldn't be out in the open like this How about you help us clear the way And we'll take you and your daughter out of here And down to my family's farm We should be safer there I'm not a dad I'm Vizinho A neighbor Her parents are Out of town Let's get going Staying put for too long is a mistake What do you want to do? I The monster is coming We've got to go Lee quick Let's go Ok Ok Bora 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 Força Beleza Mais Ok Vai Dale Acho que não vai mais Boa clam Deu certo Ele percebeu que a gente não é só um vizinho Mas o que eu ia responder, chat? Ah Popo Lavori Obrigado por ser com o Prime Obrigado por ser com o Prime I'm gonna run on home My mama's gonna be in a snit No sweat, man I'll catch you tomorrow night It was nice to meet you both Thank God you're okay I was worried I was worried it'd be bad here too Been quiet as usual the past couple days Well, Brecken down the way thinks his mare's gone lame, but that ain't nothing new I wouldn't have made it back without chat Well, I'm glad you're gonna be in a snit Well, I'm glad you took him with you then I got your leg pretty bad there I got your leg pretty bad there Yeah, it's not doing so good It could be worse It could be worse That's what it sounds like Seems like things got awful bad in the cities What did you say your name was? It's Lee Nice to meet you, Lee I'm Herschel Green Herschel Green? How'd this happen? Herschel A stingy car Car accident That so Where are you headed before the car accident? I was getting out of Atlanta The news says stay Yeah, well, that's a mistake We hit a guy One of those things you've been hearing about On the road Who are you with? The girl Um oficial de polícia Herschel acreditou em você Ok A house is full up with mine We got another displaced family of three Sleeping in the barn You and your daughter are welcome to rest there When we're done here I don't get your name Clementine Can't imagine what you've been through Clementine I'm looking after her until we find her parents Hey dad So I'm thinking First thing tomorrow We gotta reinforce the fence around the farm That doesn't seem necessary I don't know what you saw on TV Or heard on the radio But there's some serious shit hitting the fan I don't think anyone knows how big it is yet If all the shit Ah, so feel the damn zone Your son's right You're gonna want to fortify this place Stuff like that doesn't happen around here, Sean Dad, I'm serious Lee, come on Tell them what you saw out there, man I got chased by a couple of dead people Well, do what you think you should We got plenty of chores as it is Lee and those folks in the barn can help out in the morning We gotta do it Really I already said, okay Well, I'm all done here It should start to feel better tomorrow Obrigado, Herschel If your leg gets hot or the swelling doesn't go down You're probably dealing with an infection What do we do then? We'll probably just have to shoot you A cara da Clement Ah, era uma brincadeirinha We'll be seeing you bright and early Come tomorrow? Which way you think you're headed? Towards Macon, I suppose Alright then It smells like Shit Shit I'm sorry I shouldn't talk like that That was a swear What did she? I missed my mom and dad I bet, Clem How far is Savannah? Pretty far Oh Okay Tadinha I love it, Larry Desculpa, eu não conti o contentamento Desculpa, eu não conti o contentamento Do you know what I'm going to do But I bet your daddy scared them all away Huh? I'm, uh, not her dad Name is Lee I'm Kenny Dad, we're in the middle of a fence There's a tractor and everything We better get going Or we won't hear the end of it Okay, he shot That's my boy, Ken Jr. We call him Duck, though Uh, sapeko takara Quacking Quacking Dad See? The word is You were on your way to Macon My family's from there Well, Macon's on the way And personally I'd appreciate the company Of a guy who can Knock a couple of heads together If he has to I'll see what the girl would like Ah, gotta consult the missus I understand Honey, Duck, this is Lee And, uh, what's the girl's name? Clementine Clementine That is a very pretty name Thanks Well, we should get to work We've all seen what those things can do out there So the faster we get this fence up The better I want to build a fence Yeah? Well, I need a good foreman You can sit on the tractor And yell at me Whenever I take a water break On the tractor? Cool! Duck and I will hop to it This guri parece bem irritante, né? Ele não parece aquele guri do Do Toy Story O primeiro? We can visit Chat, sem spoiler, ok? Spoiler é ban Eu não quero que vocês tomem ban Ok, vamos lá O Andy, exatamente É esse nome Ok, vamos lá E aí, girls You two Actually look relaxed I think we're doing just fine Clementine was just telling me about first grade Oh, uh, how's that? It's easy Well, yeah So, you're good? Anyway It's almost like we didn't see people eating each other for the past three days It's peaceful here, no? Você fazia What do you do when corpses aren't walking around? I'm a veterinarian back in Fort Lauderdale Like Herschel here, except more with dogs and cats and not horses What is it that you do, Lee? I used to teach up at the University of Georgia We need to hope that we can go back to our jobs soon, Lee Back to normal It can't stay like this Tatcha É uma veterinária aqui, hein? No, I used to I was let go a little while back That's too bad Well, I hear people always clamber back to college after a big disaster People don't want to die ignorant, I guess How did you handle getting through this city? Kenny just drove We passed so many people that needed help And we just passed people Over some, just, just It's okay, it's fine You don't have to say anymore I want to go home tomorrow But even then I can't take away the things we The things Doc went through Don't you want to go back to the moment before you knew about all of this? Provavelmente não This could all be Providence, you know? Not what we saw You just never realized when something is happening to you What you're being given Maybe this will all work out Your optimism is refreshing New These past couple days, at least Back in a bit Okay, Lee Okay, terminando de conversar com a Kátia Kátia é meio chata Por causa do dormir Na conversa com ela Vamos ver o que mais a gente pode conversar Com Kenny Chato, saudades desse Kenny Saudades desse jogo Preciso de ajuda? Need any help? No, I think I got it Do you need any help? Opa What do you mean? I mean, in taking care of that little girl You know what you're doing? You got kids of your own? Uh I think I've got it handled okay As long as I keep her safe I think I'm doing alright With those things out there Maybe, sure, that's enough But you gotta ask yourself If you're the type of guy Who can do better than that If her parents don't show up I'll keep that in mind Come on How's your son doing? Good, I think Kátia's got a sister up in Memphis We were coming back from visiting her We were in a gas station And some guy grabbed my boy I thought he was kidnapping him I was on the fucker in about two seconds And... Christ Just lucky I was there We saw a lot of bodies Before we stumbled upon Herschel's But... We're a tough family, Lee Ain't nothing gonna faze us Yes Ah, você demonstrou interesse Na família dele, ok Ah, qual o seu plano? Ops So what's your family's plan? Get back on down to Lauderdale And let this mess get sorted out Government will start handing out shots And the National Guard will do its thing On the odd chance Things got too bad We could hop on my boat, I guess You've got a boat I'm a commercial fisherman Catching mackerel, dolphin Whatever's biting and paying Kátia wouldn't be wild about it But the boat's not that bad See you Oh, do nada, tchau Ok, beleza Conversamos com o Kenny Ok Acho que a gente pode falar com o Sean E com o Herschel Ou quem mais estiver Ok O Duck tá lá, beleza A gente vai falar com o Duck, então Beleza, então A gente vai falar com o Duck Nossa, a gente vai falar com o Duck Beleza, então How you doing, Duck? Good I'm gonna drive the tractor I'm the foreman Lift with your back, Sean Ok You know how to drive it? Sure don't I can give you a hell of a critique Of the U.S. Farm Bill, though I'm good Ok, vamos falar com o Sean Hey Lee Você te ajuda? That'd be great If you could cut those two guys to length That'd sure speed things up Sure Acho que eu consigo fazer isso Sem problema O menino era um desses zumbis Or one of the walkers I don't even know He was either attacking the guy Or asking for help He didn't even hesitate He just turned Put the barrel of the gun Right between the kid's eyes And pulled the trigger You don't see things like that It's not like in the movies They don't fall like you think Did you have to do it? Do what? Kill Have you had to off one yet? Oh Uh I heard I could shoot one Maybe If it were far away I'm just glad we're getting this fence built Dad just wants to keep the family safe And thinks inviting people in Is a bigger threat than whatever's out there How about yours? How's your family? Not too close with my fabric Oh Well They weren't in Atlanta, right? So that's good That's probably all I need cut for now Thanks Okay And Sean Thanks again for the ride No problem, Lee Couldn't leave you behind Anyway When you see my dad around He might want some help in the barn Okay Bora ajudar o Hershel então Imagina, quase não tenho medo dele O Hershel é esperto E eu tenho certeza que ele sabe Que a gente tá mentindo sobre Ou pelo menos escondendo, né Que a gente era um Condenado A prisão Vou falar com ele How'd you get out of Atlanta I got a ride when I was in a wreck I walked until your boy found me Hmm Well You're no worse for wear This farm's a nice plot of land Had you told me twenty years ago I'd still be doing this I would have told you That you were full of crap Never was a plan Having a place like this It was in the family And I guess so was I Family's important It's all that matters You agree with that? Was brought up to? Yes Where's your family now? Parents? Wife? Girlfriend? Um It's probably still me making My parents are in Macon With my brother Well I hope they're alright But now you've got This little girl To take care of Clementine, is it? You just stumbled up on her? I was being attacked And she came to my rescue Uh-oh Can I give you a piece of advice? Uh What? Sure I don't know who you are Or what you did Let's say things don't get better Back in the cities Or they get worse Before they do You're gonna have to depend On the honesty of strangers If you're gonna make it And if those same people Get to questioning yours You're gonna be in trouble Uh-oh But at least you have the common sense To listen to a man Giving you advice Go! I'll get my gun O que que tá acontecendo? Meu Deus Oh noose Oh noose Oh noose Oh noose Eu vou ter que escolher Oh noose Oh noose Oh noose Eu odeio isso Eu odeio isso Eu odeio Odeio isso Claro que eu vou ter que escolher A criança inútil Que pariu Por que? Eu já tô arrependido Mas ele é a criança Mas ele é a criança É o filho do Kenny Get this tractor off of me Please Help me Please Eu tiro Eu tiro Oh noose Oh noose Oh noose Oh noose Get out Get the fuck out of here I'm sorry I'm sorry Sorry Your son is alive You don't get to be sorry And you You didn't even try to help Ei, eu fui ajudar o garoto I thought I could help them both Look at him You thought wrong And now Please Just go Get out And never Come back You've got that ride to Macon If you want it Oh noose Por que tem que... Eu não gosto dessas escolhas Escolher um ou outro Bom Nossa passagem pela fazenda do Hershel Foi rápida então This is as far as we're going And it's far enough Douglas A Katia parece ser muito inútil, né? Sei lá A existência dela é meio inútil Que nem o filho dela Opa Acho que ele não é amigável não Uh oh Uh oh Nossa, de novo Oh Oh Run Ok Oof Can't take risks like this And we can't just let people die either When I say that door stays shut no matter what I fucking mean it We don't know who these people are They could be dangerous Worse They couldn't let them right to us Where the hell is your humanity? They would have died out there Ok Ok, nós temos que dar essa We have kids with us I see one little girl What is it? I I have to pee Tadinha Out there again in a second In a minute, Clem They've got kids, Lily Those things outside don't care You should go join them then Lily Something in common God damn it, Lily You have to control these people Carly and Glenn And just ran out there I don't give a flying We're in a war zone She's not wrong They took a risk Yes, we did And we appreciate it Now, let's settle down Holy shit Son of a bitch One of them is bitten He wasn't bitten Hell, he wasn't We have to end this now Over my dead body We'll dig one hole No I'm cleaning him up There's no bite He's fine Don't you People get it We've already seen this happen We let someone with a bite Stay in And we all end up Bitten Shut up We gotta throw him out Or smash his head Kenny, stop him Hey, what do we do About this guy A Clem tem que ir no banheiro Just a boy It's Lily, I'll handle this Argumente com ele You need to calm down We reason with him With the bloody end of an axe handle, maybe Nobody threatens my boy You don't want to fuck out Nobody is doing anything Shut up, Lily And you Shut the fuck up They will find us And they will get in here And none of this will fucking matter But right now We're about to be trapped in here With one of those things What the hell are you talking about? He's bitten That's how you turn He's not bitten Lee, stop this It's upsetting him Oh, I'm upsetting him Upsetting is getting eaten alive Dad, we get it It's a big deal It's your daughter Never would have happened She's not some snot-nosed toddler, okay She's United States Air Force Fuck you and her I'm gonna kill him, Cat Just worry about Duck Lee Yeah? There's someone in there Uh-oh It's just locked Keys behind the counter Uh-uh Hey, I'm not the bad guy here I'm just looking out for my daughter No, you're just the guy Arguing for killing a kid He's covered in muck She'll find the bite Watch She won't And if she does No, I don't know The first thing you'll do is sink his teeth into his mom's face Cala boca Then, when she's dead He'll probably pounce on your little girl She'll turn fast And then There'll be three It's a little boy I think we can handle him A little boy? He'll be an uncontrollable man-eater It's not gonna happen It is And we're tossing him out now Bata nele No Knock this guy out Happily Jesus Oh man Uh-oh Oh, 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 oh Eu defendi o Kenny, isso que importa E eu odeio aquele cara também Então foi muito bom dar um soco nele What the fuck? Levanta O que, 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 que Que, que, que Obrigado Quem foi? Manım You okay? Yes, obrigado Isso é ótimo, obrigada. Uh oh. Clem lembrará que você protegeu ela. Eles vão entrar. É isso o militar? Eu não sei. Eu não sei. Uh oh. O que é isso? O que é isso? É o seu coração. Minhas pílulas. Pílulas de nitroglicerina? Sim, estamos saindo. Nós estamos tentando entrar na farmácia desde que chegamos aqui. Por favor, tentem entrar. Após o canto, onde as pílulas estão. Ah. Vamos, a gente vai conseguir. Eu te odeio, inclusive. Eu te odeio, inclusive. Mas tudo bem. Vamos lá. Eu vou ter um cuidado para meu pai. Todos os outros devem ficar bem bem e procurar qualquer coisa útil. Podemos estar aqui por um tempo. Eu estou começando a pensar que essa droga não é uma solução permanente. Você está certo. Isso não é exatamente Fort Knox. O que você sugere? Nós precisamos de tanto gas possível, para que todos possam sair do downtown Macon. Fast. Agreed. Então eu vou sair e pegar gas. Tem um motel, não tão longe daqui daqui. Out towards the end of Peachtree. Eu vou trabalhar meu caminho towards it, e então vou voltar, siphonando o que eu posso. Ok. Você está aí? Bem, ótimo. Bem, tem que ser feito. Plus, eu sou rápida, e eu sei o Macon. Loco? Nascido e criado. Se você vai fazer isso, aqui é um walkie-talkie, se você chegar em um lugar curto. Espero que você possa... Seja com ela. Com certeza. Só que no caso, o Glenn é baseado nos quadrinhos, e não na série. O que você é? Meu pai é Larry. Lili. Lili. E você? Você mantém um olho na porta da frente. Você é nosso look-out. É Doug. Você conseguiu. E eu sou Carly. Ok, Carly. Você vai mudar com o Doug quando ele precisa. Por agora, faça um restante. Você é um bom peito. E eu gostaria de mantê-lo assim. Você conseguiu, boss. Agora, faça ele essas pílulas. Ok. Não manda em mim, mas eu vou fazer isso. Porque eu quero. Vamos falar com ela. Você é um bom peito. Bem, você não sabe do repórter, especialmente um que é 3 dias fora da nossa última copa de cofre. Ok. O que você está fazendo? Por que será que ela não funciona? Pilhas. Você não sabe procurar por pilhas? Pilhas, essas são pilhas, não é uma coisa... são pilhas. Ok, vamos dar uma olhada. O velho que espere. Não porque ele é velho, só porque eu não gosto dele mesmo. Mas é porque eu esqueci o nome dele. Larry, isso mesmo. Ele que lute. Jesus. Nossa, tem um que está só o crânio ali. Não. Eu acho que eu vou ficar. Eu acho que eu vou ficar. Eu acho que ele vai ficar. Eu acho que ele vai ficar. Eu acho que ele vai ficar aqui. Olha o que está caindo lá. Olha o que está caindo lá. Olha o que está caindo lá. Eu acho que ele tem um rosto familiar. Mais ou menos ele tem um rosto familiar. Ele reconheceu o cara, não reconheceu? Olha o uniforme. Ele poderia ter trabalhado na droga. Ele poderia ter trabalhado na droga. E morreu com as caixas em seu pocket. Eu acho que ele vai ficar. Ele vai ter muito esforço. Ele vai ter seguro para ir lá e ver se ele tem as caixas. Se nós pudermos provar que ele trabalha aqui, eu acho que seria worth isso. Eu vou ver o que eu posso encontrar. E aí, é um forte trabalho de fortificação lá. Sim, não funcionava. Vocês tentaram chegar lá e conseguir armas? Eu fiz, mas era muito risco. E aí, um monte de caras apareceu e eles tentaram. E o que aconteceu? Eu acho que eles são a maioria das pessoas que você vê caminhando lá. Oh, shit. Ok, se eu chegar perto do cara. É um lock de combinação. Ei, cara, o que você está fazendo? Nós nem podemos pensar em ir lá. Se as caixas estão lá, para certeza. Bom, provavelmente está. Nós provamos que esse cara trabalhou aqui. E aí, nós podemos tentar esclarecer a rua para procurar as caixas. É, provavelmente é mais fácil dizer do que feito. Mas como que eu vou provar? Não é mesmo? Vamos dar uma olhada naquele cara. Bom, essa conversa não vai chegar em lugar nenhum, mas eu quero continuar falando com ele. Vamos ver e parar aqui. Vamos ver e parar aqui. Eu me mudei aqui para viver com meu irmão. Ele faz coisas de tecnologia e isso só fez sentido. Então, você é local. Você provavelmente conhece os proprietários desse lugar. Não, não realmente. Eu só estive aqui há alguns meses e eu gasto muito tempo. No computador? Não. Só fazendo minha própria coisa. Eu cresci aqui. Eu cresci aqui. Estava tentando voltar para casa desde o dia de volta. Oh. Então, você provavelmente conhece os proprietários então? Sim, eu fiz. Boas pessoas. O Lee não parece estar mentindo sobre alguma coisa. Eu realmente não lembro do jogo, tá? Só para avisar. Ok, vamos voltar para dentro. Vamos voltar para dentro. Ok. Bom, a gente precisa de alguma pista que comprova que aquele cara trabalhava aqui. Beleza. Beleza, beleza, beleza. Ok. Bom, a gente falou com o Doug. Vamos falar com o resto das pessoas aqui. Opa, será que não tem nada aqui agora? Provavelmente não. Caixa de comida. Caixa eletrônico. Bom, quem é que vai querer dinheiro agora? Vou falar com a Clem, ver se ela está bem. Oi. Alguma notícia do Glenn? Nada. Nada. Ele está bem? Sim, acho que. Você está bem. Você está bem. Posso você algo? Eu estou bem. Talvez eu estou um pouco hungry. Eu sei sobre isso. Ok. Então, um... Você está bem? O que? Eu estou bem. Eu estou bem. Eu estou bem. Isso é bem. Eu estou 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 bem. É bem. Mesmo as circunstâncias. Ok. Papo profundo. Ok. Que papo profundo, não é mesmo? Farmacy. Ok. O que foi que eu peguei? Ok. Vamos falar com a Lily. Eu estou bem. Não sei se eu tenho seu nome. É Lee. Lily. Meu pai é Larry. Eu estava fazendo o que eu tinha antes. Todo mundo estava. Agora o coração está agindo novamente e eu estou poderosa para fazer nada. E aquela violência antes com meu pai. Não ajudou. Ele estava pedindo. Para provar dele. O que está acontecendo com ele? Ele tem uma condição de coração. Ele toma tabletas nitroglicerina normalmente. Eu vi alguns atacos ruins que ele não podia passar e precisava ir para o hospital. É, isso não é realmente uma opção agora. Eu estou apenas tentando manter ele relaxado. Ele tem um temperamento. Ah, p*** você. Sim. Ele não significa isso. É apenas que... Sim? Temos crianças aqui. Famílias. Nós temos crianças aqui. Famílias. Ele e eu somos uma família. Eu estou dizendo que algumas pessoas não conseguem um tempero assim. É. Parece que você pode. É apenas o seu caminho. Não faça ele a razão por que tudo está escraído. Mas ele é o motivo. Onde está a mãe? Savannah. Eu acho. Oh. Vocês não estão juntos. Oh, não. Eu não sou o pai dela. Eu encontrei ela na casa quando saí de Atlanta. Ela já estava sobrevivem por si mesmo. Eu acho que as mãos de garotas não conseguem. Oh. Eu ouvi uma mensagem de responder. Eles estavam em Savannah. Ela estava em casa com um sentador. Não foi bom. Bem... Ela é sorte de ter você. Você é daqui? Você é daqui? Eu trabalho em Warner Robins. A base da Air Force. Sim, eu conheço. Piloto? Não. Só coisa mecânica e administração. Eu trabalho com um monte de fãs e bureaucratas todo dia. Às vezes um avião, se eu for sorte. Você? Eu trabalho em UTA. Havia alguém aqui quando vocês chegaram na farmácia? Não. Esse lugar foi meio desfazido. Nós tiramos um monte de fãs fora da oficina. Você está bem? Uh oh. Sim. Estou bem. Você sabia de alguém aqui? Sim. Os proprietários. Nós estávamos perto. Eu desculpe. Eu encontrei uma famílica na oficina. O que você acha de tudo isso? Beleza. Vivos dentro. Uh oh. Chate. Ok. Tem um kit aqui. Pera. Esse retrato aqui. Uh oh. Do nada. Uma foto da família que era dona desse lugar. É. 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 Não. 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 Sem muir de uma bengala. Ou uma bengala. Uma l sj� ou uma bengala? Este é o meu pai. Estava para vermelhia aqui de vez em vez em vez. Eleva marcado? Também estava tudo bem. Ficava novamente pach appear atingir nela. Ok, porém ainda não sabemos. Ah, porta para a farmácia, ok. Mas é claro. Mas eu acho que vai ser ok. Ok, vamos lá. Larissa? Você tem filhos? Não. Você não tem uma família? O que os pais fazem? Minha mãe é um médico, e meu pai é um engenheiro. São bons trabalhos. O que é o seu trabalho? Eu ensino a história e a escrita, e coisas assim. Como, um, estudos sociais? Sim, assim. Você não respondeu a minha pergunta. Ok, um pouco mais. Espera. Por que você não quer falar sobre sua família? Eles, tipo, te amam? Porque eles estão mortos. Oh, desculpa. Você não sabia. Desculpa por ser mal. Não foi malvado. A família está morta, e eu só queria que as coisas fossem diferentes. Sim. Eu matei alguém? Eu tive problemas, mas... Vamos manter isso entre nós. Eu não contei pra ela ainda. Não! Ai! Ai! Você está bem? Eu peguei o meu dedo. Você está morto? Um pouco. A gente tem um kit médico. Eu vou encontrar uma bandagem. Aqui mesmo. Ah, sim. Opa, tem alguma coisa ali em cima. Ah, a TV. Opa, tem alguma coisa ali em cima. Ah, a TV. Ih, eu pegaria o controle da TV. Aqui, a Clema está esperando. Presta atenção, Luba. Vamos ver a nossa mão. Vamos ver a nossa mão. Isso hurtou. Vamos ver se podemos fazer algo sobre ela. Se isso hurtia quando eu faço isso? Um pouco. Não muito. Você está certo? Sim. Vamos ver a nossa mão. Vamos ver. Sim, por favor. Resolvido. Lee? Sim? O que se meus pais estão em casa e eu não estou lá? Lee? Eles vão nos procurar. Não se preocupe. Sim, ok. Mas nós devemos nos guardar. Eu tenho meu walkie-talkie, caso eles tentem assim. Fique perto de mim até então, ok? Sim. Ok. O controle. Marcello. É o remoto da minha TV. Por que eu ligaria a TV? Nunca fiz isso. É o que eu pensava. Ah, as pilhas? Eu não posso pegar o... Bom, eu acho que eu não posso pegar agora... As pilhas do controle. Mas... Será que... Se eu for lá agora. Quer ir para a minha venda? Ok. Lee? Sim. Você não está mal, certo? Eu... 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 E, eu estou ficando. Estou ficando? Sim, eu vi a chance de ter algumas coisas para o grupo. E um monte de Roman ones got the jump on me. Eu estou ficando aqui, mas eles não vão deixar. O que é? Glenn está caído no motor in. Ei, Glenn. Vamos falar sobre e enviar a grupo para você, ok? Awesome. Eu vou senti-se para o tempo. Sounds bom. Eu vou manter isso até que eu saia Glenn, ok? Eu vou cuidar de boa. O que você acha? Eu acho que o Doug não é muito bom ao zumbis. E você tem a sua família aqui. Eu vou levar a Carly e a sua morta para o motor in, pegar o Glenn e voltar aqui como rápido que eu puder. Se é o que você quiser fazer, alguém tem que. Sim, eu estou. Boa. Não se soa muito ruim agora. Deixe-me saber quando você quiser ir. Eu poderia usar um jogador. Ok. Vamos entrar lá na farmácia primeiro, vai. Só para a gente não perder mais tempo. Vamos ver se a gente acha a outra bateria. Eu achei que era do controle, mas... Né? Às vezes a gente acha as coisas e está errado. Não é? Mesmo? Ok. Sim, sim, sim. Eu não queria clicar para ver. Ok. Oh, God damn it! A gente não tem chave. É verdade, Luba. Presta atenção. Dá a ajuda que ele abre a porta e entra. Ok. Ok. Eu tenho uma barra de cereal que eu quero dar para a Clem. Na real. Ela falou que estava com fome. Acerto. Não podemos deixar ninguém nada. Bateria. Sim. Nós precisamos voltar para Fort Lauderdale. Vamos fazer a nossa maldade. Boa. Ele pegou a bateria, chat. Ou seja... Está tudo mais que bem. Ah, calma a boca. Ok, Clem. Pega a barra de cereal. É bastante sim. Barra de cereal. O que tem aqui embaixo? Mais uma barra de cereal. Eu vou guardar para mim. Ou vocês acham que eu vou dar para o Doug? Doug. E risos. Me faça rir, chat. Vocês acham que isso aqui é um jogo? Risos. Ok, vamos consertar esse rádio aqui inútil. Que dramático. Ok, vamos ver se funcionou. Ah, meu Deus do céu. Tu colocou na posição certa? As pilhas. É, ele não liga. Nada. Vai acabar. É errado. God damn it. Não é possível, não. Não é possível. Você fixede. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu acho que eu preferia não ter ouvido Acho que eu preferia não ter ouvido, mas tudo bem Carly, bora Tá na hora Pronta pra sair? Não, não, não Eu quis dizer yes Perdão Tenta não atirar pra não atrair mais zumbis Ou, desculpa Walkers Ok, temos três, chat Did you see that? Eu sure did Be ready to shoot Guys Oh, man I'm glad you're here Jesus, Glenn Right there wasn't so hard Can we get out of here before any of these things notice us? Not yet There's a survivor trapped up there No way We gotta go Now Listen I was out here looking for gas And then Up there in the corner room I heard crying coming from inside Who is it? It's a girl We talked and she got frightened I was trying to get in and help her And she started yelling and saying I was bitten I tried to convince her I wasn't And that's when all these guys came out of the forest A couple almost got me And I ended up hiding in the ice machine Lucky you Now let's go We can't just leave her Damn right we can't You guys are suicidal Over a girl I'm saving her With or without you Think about if it was you Ela Parece meio perigosa na verdade Donzela God damn it Não sei se eu concordo muito com esse plano Mas ok É alguém Vai, vamos ajudar Apesar de ela ser louca Ela vai começar a gritar E vai atrair mais zumbis ainda Desculpa Walkers Mas ok A gente vai salvar ela Ok Vamos salvar Vamos salvar ela Ok This is the plan We don't know how hard it's gonna be to get her out of that room Yeah It's boarded up So we have to kill every one of them in here Yes Quietly Noise attracts these things Yes Now let's have a look around Oh man Opa Quase que ele me viu So we got that one right there Close Yes Lá tá safe O que que é isso aqui Travesseiro Pra dar um tiro Parece ser um Carly Ok Ok Bom Ok A gente pode correr pra lá no real Mas vamos matar esse daqui primeiro Eu não posso Oh, oh, oh Quase que ele me viu Ok Ok, go Devagar Boa Ok Ok, eles apareceram magicamente É o Glenn na verdade E o travesseiro What? Ok, eu vou lá pro outro lado do carro Só pra ver o que que dá pra fazer lá também Vamos ver as possibilidades primeiro, ok? Vamos esconder lá Aqui tem muito Não gosto daqui não Ok, eles se teleportam Tá tudo certo Bom, eu posso quebrar Mas aí vai fazer muito barulho Ok, um já foi Agora é só fazer isso de novo Porém o travesseiro foi destruído Certo Oh, oh, oh Se esconde O que que tem aqui dentro? Vela de ignição? Ok Ah, destrancar câmbio Porque daí ele Ok, agora eu consigo empurrar o carro Um machado Por que que eu tô empurrando o carro? Isso foi ótimo Tá tudo bem Ele tá preso Ela tá chorando lá dentro O chat Ok, ótimo Dois já foram Peraí Eu quero pegar aquele machado Ok Ok, a gente ainda tem dois problemas Que é aquela dali E o outro Atrás do trailer Go Nada mudou Eu não sei por que que eu tô Voltando aqui Ah, dammit Ok Volta, volta Luba, volta A gente tava no caminho certo lá Não é pra vir pra cá não Ok Ok Será que agora eu consigo quebrar? Sem fazer tanto barulho? Vela de ignição? Oi Papel de seda? What? Tá tudo bem Foi rápido Foi nada Foi nada Continuou chorando Uh, deu certo Ah, sim Isso pode escrapar o brain Muito bem Isso é exatamente O que eu estava pensando Ah, sim Ok Ok Será que a gente mata A nossa amiga do meio aqui? Primeiro Chate Chate Yes Esconde, esconde, esconde What? Não gosto Eu não sou bom em tempo Por que que God damn it Tudo bem Tá tudo bem Ó a boca, cara Tu joga de moira God damn it Ok Ok E aí Deixa a gente se divertir um pouquinho É o apocalipse, ok Uh, agora sim Uh, agora sim Uh, agora sim, hein Shhh O que vocês gostam de ir atrás Just in case This goes to hell Ok We'll be right behind you Silence Bora ali Opa Sorrateiro Ou nem tanto Só dale Eu tô clicando Eu tô clicando Boa Uts Ok, quer ver que ela vai ser um problema Hello Hello We're here to help Please just go away Let's go guys In a minute If you open up We can take you somewhere safer We've got a group in town No, no, no She's in trouble No Miss We're coming in What's this on our way there Stop, just stop I'm coming out Ok You're hurt Oh God I said stay away We need to get you help It's too late for that Guys She's been bitten What? I told you I said go away I'm bit But you wouldn't just leave Let's calm down You could be fine I won't be fine My boyfriend was bitten You get sick And you die And you come back And you kill anything You can find You have a boyfriend You have a boyfriend? Glenn I don't want that It's not Christian Please Just leave me Please go What if you turn and follow us back to our group? I know That was why I was locked away I can't let this happen to me Do it No Then shoot her Huh? I've seen what hell is like and it's coming back as one of those things Shoot her Help her out here You're insane Just take this thing Bom, ela vai Ok Thank you so much I know how terrible this must be We can't watch this Let's go We can't go yet What? Why not? Por causa da arma Because somebody needs to pick up the gun Can't leave it You two go on Ok Exato, hein, chate Estou aqui com você Na frente dele, assim Everyone alright? Yeah We had some close calls But Glenn is fine And well, yeah We're okay I've got a few canes of gas For your pickup in the trunk of my car Good to hear it And things back here? Quiet Our friend is still in and out over there He won't survive any more stress The next order of business is getting those pills out of the pharmacy Ah, ele não vai sobreviver mais Que pena, chate Try to get some rest, hon How can I with those things out there? Que pena Que pena Muito bem, triste Ok, eu tenho um machado agora Não posso abrir, não Opa Ah, não tem mais nada aqui que eu precise, né Opa, o machado aqui, ó Acho que não vai É, não vai, não Ok, entendi Bom A gente precisa de um Código Pra aquele cadeado Vamos falar com o Doug de novo Eu acho que é disso que a gente precisa Ó o Glenn Sobre o que aconteceu no Motoring How can it be that bad so fast? You know, when things are taken away People do crazy shit I guess But that's not me I'm not giving up Not for anything Good, man Good You let her do it, you know You said give her the gun I know I did Why the hell would you do that? Ela tava morta de qualquer maneira She was dead anyway All bitten up like that It was over for Yes You better hope you're never bitten then No shit Ei Você sabe a combinação do cadeado lá fora? You know the combination for the lock on the gate outside? Why? Oh, you know I thought I'd go stretch my legs You're probably better off breaking it if you have to Ok O que vai fazer agora? What's your next move? I don't know I mean, you guys seem okay What about your family? Yeah, I... I... Forget it, man That's your business I hate feeling like I can't do anything I know the feeling, man Try to get some rest Yeah, right Beleza, então a gente vai quebrar o cadeado Isso não parece uma boa ideia Como é que a Carly tá? Blogs não são tão ruins assim Você se cuida bem Não há Carly no caso Eu só lembrei do saber Reddit Aquele cara te salvou Vampiros Simp 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 Como você veio parar aqui Você está bem? Sério, todo mundo está bem Todos os seus colegas provavelmente estão lá Você não acha que eu sei isso? Claro que eu não estou bem Deus, deixe-me, deixe-me alone Ok, eu podia ter escolhido uma opção melhor Para falar com ela Droga, será que eu consigo consertar? Pega o biscoito Pega o biscoito Obrigada Você está bem Você está certeza que a garota não come? Ela está bem Eu estou tentando manter ela fede e amada Você é um bom caretaker Obrigado Ok, pronto Acho que melhorei um pouquinho Não melhorei não Porque não apareceu nada ali em cima Ok, bora Bora quebrar aquele cadeado, chat Controle O que você está fazendo? Nós não podemos nem pensar em ir lá Se for que as leis estão lá Para certeza Eu estou tentando manter Ai, eu estou passando mal Ai 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 Ai, eu estou passando mal Ai, eu estou passando mal É sério Ei, cara, o que você está fazendo? Nós nem podemos pensar em ir lá fora, se as portas estão lá fora, com certeza. Eu sei que a chave está lá, cacete. Usa o controle nele. Você pode fazer algo com isso? Sim, eu costumo brincar com coisas assim quando eu era criança, mas não tem nada a fazer com isso. Mano, eu esqueço meus robôs. Você é um estúdio. Você é um cara estranho, Dud. Eu sei. Ok. Eu acho que estamos seguros aqui. Eu não estou capaz de passar por essas portas até agora. E as drogas estão seguros, eu acho. A pessoa que ela possui, foi cuidada de ela. Ela está bem stockada e está bem. Ela está fazendo o que Lux faz. Ah, se eu mostrar a foto. Eu posso ligar as TVs. Eu posso ligar as TVs. Você acha que você pode fazer algo com isso? Você sabe o que eu poderia fazer. O que é isso? É universal. Eu poderia programá-la para trabalhar com essas TVs em torno da rua. Eu só espero que o poder ainda esteja. Você pode apenas fazer isso? Big Brain. Tira o braço daí. Não põe o braço para fora assim. Ok. Boa. Será que chamou a atenção deles? Parece que dobrou o número de Walker. Nossa. Tá feio aí, hein? Oh, não. 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 Os dois tiverem que entrar e pegar armas? Eu fiz, mas era muito difícil. E aí um monte de pessoas apareceu e eles tentaram. E o que aconteceu? Ok, tem que ter outra coisa Pra gente fazer Quebrar o vidro É claro Mas como? Eu consigo pegar alguma coisa E jogar lá, talvez Se eu quebrar o vidro É GG, chat Ok Ok Talvez tenha alguma dica lá dentro O controle foi o último Não, mas eu perdi ele mexendo no controle Pro cadeado Nossa, eu não tinha visto essas fotografias aqui Cartões de comprimento Eu não falei com eles Tu acha, Kenny? Como está o deck? A família dela está morta A família está morta, então... Isso é terrível, Lee Sim, bem... Ela parece que está lidando com ela, tudo bem? Ela é apenas uma pequena, Ken Lee diz que ela trabalha dias em sua própria Isso custa dificuldade Mas você não tem ideia de que tipo de desigualdade está acontecendo com ela Cada segundo que a família está morta O que é o plano? O que é o plano? Seguindo bem, eu acho Parece bastante perigoso aqui, então... Devemos esperar para as coisas se acertar Você disse que sua família está de aqui, em Macon? É verdade Eles foram Ei, catch! We're out to a catch! We're just fine, considering How about you, Doug? We've all been through a lot Lee, you got a second? Sure Opa Uh-oh Back on Herschel's farm Yeah We didn't even try to save him That blood is on our hands You know? Aconteceu muito rápido It happened pretty fast I guess But I can't stop seeing him in my head We can't kill ourselves We killed that boy We could have saved him together We did what we could Bad things happen We didn't make a choice that killed Sean You think you do when you look back on it But in a moment When things are really out of control You don't have any choice Essa fala do Lee é muito importante, eu acho Vamos consolar ele Try to let it go Eu acho que essa fala do Lee Diz mais sobre ele do que sobre o Kenny, sabe? Naquele momento Não sei Tive essa vibe Hey I'm gonna get back to him Sounds good Excelente diálogo Ai, ai Ok A gente precisa quebrar aquela janela maldita Precisa de alguma coisa pra jogar? Um tijolo? Tô tentando Lembrar Que pequena Que pequena Pega o kit de sobrevivência Pega a TV aí, ó Será que tinha alguma coisa lá no chão? Eu não vi, mas eu li o chão Tô aqui parando pra pensar Hum Aqui não tem mais nada Ok, Clem Eu vou ter que te jogar Ok Eu espero que tu entenda Que não é nada pessoal Mas A gente precisa fazer isso Ok O rádio Ok 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 É possível Sorry We're closed Sim, vocês são Nada no banheiro Ok, vamos voltar lá fora E tem alguma coisa lá fora Tem que ter Eu sei que tem Eu lembro que tem Eu não lembro tanto que tem Vamos dar uma olhada Ok Sabemos que o segredo É lá Nada, nada, nada Eu sabia Como que não consegue Não consegue alcançar o tijolo Como que eu pego o tijolo então? Como que eu pego o tijolo então? Ok 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 Isso surpreendentemente não fez barulho nenhum Yes Ok Ok, então vamos abrir um pouquinho Não, não quero travar a porta Shhh Shhh Vai começar Big Brother Vamos Ok, excelente Excelente, excelente, excelente O povo do BBB tá assistindo Let's go Go, 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 go Lito tá indo surpreendentemente devagar Eu esqueci por um momento que é o irmão dele Oh, shit Hey, bud I don't know what happened to mom and dad But I know if you were there You would have died for them So, uh Yeah I'm gonna assume that's what happened Did you find them yet? Shhh Give me a second I'm sorry, man I'm sorry I wasn't here But knowing you were To take care of all of them, all of it Oh, shit Nossa, ele ainda errou Quer dizer, mais ou menos, né? Aparentemente É Tem que ser na É só acertar a cabeça Não precisa tirar a cabeça É só acertar a cabeça Precisa ser no pescoço Better fight God There we go Holy crap Run Oh, shit Oh, shit, chat É, mas não acabou ainda, né? Obrigado Lily That's the door to the pharmacy We should be able to find pills for Larry in there Oh, no Shit We gotta hurry Isso é alarme? Oh, shit Nossa, vai acordar todos os zumbis de Malcom Desculpa, walkers Ah, merda Doc Come on, baby Time to go I'm gonna get the truck pulled up right back Do it fast I gotta get my dad out of here I don't plan on dilly-dallying Honey, take Doc into the office And barricade the living hell out of the door behind me Glenn When you hear me honking in the alley Start getting people out of here You got it Doug, Carly, and Lee You guys make sure our defenses stay up till then And Lee I better take that axe In case I run into any of them On the way to my truck Here you go Mike, that door's not locked anymore Shit You three, get on it I'll get back as fast as I can Beleza, boa, Kenny Stay away from the windows Glenn, we need your help, Lee Hurry Ok, o que exatamente eu preciso fazer? Ok, tô aqui Hey, Lee If we don't make it through this You should know that I think you're a great guy Muito obrigado Jake, thanks, Doug Doug, if we don't make it through this You should know Oh I should know what? Huh? You said I should know Shit On it Are you sure? Oh, shit Oh, shit Boa, Carly Boa, Carly Something real strong, ok? Ok Did you find anything? Nothing Oh, wait That window was screwed Go Eita Kick, 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 kick Também, também, também Bengala, Clem, tu é uma gênia Oh, oh Oh, oh Oh, get off me, get off me Get them off me De novo De novo Muito obrigado, jogo Muito obrigado Muito obrigado, jogo Por fazer eu lembrar Dessa fucking Maldita Cena No, get them off me Oh my god Let's go They got dug They They You gotta move Run Don't Don't I'm not with this You son of a bitch Especially a good friend Oh, Sakene Oh, Sakene Oh, Sakene ils too Ok, vamos, to the motel If citizens can stay in their homes They are urged to stay near their radios And await further instructions Moving to the deixa of Charlotte Atlanta Forget them I guess Ok, foca as pessoas. Peguei. Apoio de desastres são as seguidas. Atlanta, Stage 9 Catastrophe. Augusta, Stage... Eu acho que eu preciso ir. Apoio de Atlanta? Sim, eu tenho amigos lá. E eu só não posso ficar aqui sabendo que eles podem ser caído na cidade. Parece que ninguém sabe o que está acontecendo lá. Quando nós saímos alguns dias atrás, poderia ir embora. Eu tenho que tomar minhas chances. E aí, uma vez, Derrick e Super Dinosauron foram fechados por Squittias. Eu acho que há coisa errada a se fazer. Eu acho que você está fazendo o errado. Talvez. Mas eu gostaria de fazer o errado e não, do que fazer o errado e não. Eu respeito isso. Vocês sejam seguros. Eu vou tentar. E, você sabe, se isso não vai ficar melhor, as pessoas vão desistir. Como a garota de cima. Você só vai deixar elas? Você disse a Carly de dar a arma. Sim, eu fiz. Talvez você esteja certo. Eu não sei como lidar com algo assim. Ela foi mordida, Glenn. De qualquer forma, eu vejo você em volta. Ela não desistiu. Ela literalmente não tinha escolha. Derrick e Super Dinosauron, mas Andressa e Squidius. Derrick e Thunderlord e Meganeus. Toda vez que eu ouço um resquício da voz do Doug falar, eu quero arrancar meus ouvidos. Hey, kid. Close call back there. Thanks for picking me up. No problem. We have to take care of each other. Yeah, we do. You said you wanted kids once. I did, yeah. Well, she's not your daughter, so you can't treat her like she is. Yeah, I know that. But you can take care of her. Hell, maybe better than a father even could. Thanks, Kenny. Hey, I got you back, pal. And then this one time, Derrick and Super Dinosauron got ambushed by Squidius. Yeah, but Derrick had a underwater megalaser. Everything we own would be locked. I don't know how hard it is to keep track of things. I don't know how hard it is to keep track of things. E beleza. Ok, vamos falar com a Carly. A Carly deve tá mal. Bem mal por causa do Doug. Eu também tô, ok? I'm okay. You know, considering. I do, yeah. I can't stop thinking about Doug. We couldn't have saved him, could we? I don't think so. It happened pretty fast. I know, it's stupid. We just met. And he was such a... It's just that... I think that I liked him. Eu certeza que ele gostava de você também. Well, I'm sure he liked you too. You better have. Anyway, I'd rather be alone, I think. I understand. Wait, Lee? But Derek had an underwater megalaser. What is it? How did you choose? We both needed you. You picked me. Oh, man. Check this out. The Dumatron had this mini gun. I was gonna help you both. But you helped me first. Yeah, I did. I just wish we both could have made it, you know? Me too, Carly. I was gonna help you both. I was gonna help you both. But Derek had an underwater megalaser. Hey, can you just look over there? Everything we own would be lost if I left you alone. I'll talk with them. Quer dizer, eu quero falar com a Clementine. A Doug, se tu puder sumir. Filho da p***. Filho da p***. Super dinosaur was toast. But you know what? He wasn't. Oh, and then... É Duck, não é Doug. Eu confundi Doug com Duck. Eu me peço perdão a todos os envolvidos. I'm sorry. There's not a lot of kids here. No, it's not that. It's... I got grabbed again. I was there, though. I fell. And my walkie-talkie broke. Glenn had the other one. A tradução tava errada. A tradução tava errada. Ela falou... I got grabbed again. Não é que ela ficou triste. É... Eu fui pega de novo. Ela tá triste porque ela foi pega de novo. E aí o walkie-talkie caiu, enfim. Oh, I'm sorry. Thanks. I know I need to be tough. I'm just sad. I know it doesn't make any sense. But it's how I used to talk to my mom and dad. And now they're gone. It's gone. Maybe we can find you another one. And yeah, a gente acha outro. I'll just keep this one, I guess. Lee, come here for a second. Let me go deal with this. Oh, man. Clementine. I know everything. Pelo amor de Cristo amado. What do you want? You... Like my daughter? Não. Nem um pouco. Not really. Good. Stay away from her. Where everyone here knows that Lee Everett is a killer. And I'm not talking about those things out there. You hear me? I ask you a question, boy. Eu já respondi a pergunta, ô idiota. Pergunta se eu gostava dela. And again, I expect a convicted murderer to listen to anything anybody's got to say. I know who you are. Oh. I don't give a shit about what happens to you. But if anything happens to my daughter or that little girl you've got with you, you watch your ass. Hey, Lee, do you have a second? No. And then this one time, Derek and Supergian Shore got ambushed by Squidius. My dad would be dead if it weren't for you. That guy Doug is dead because of me. You can't be like that. You're only one man. I don't know. We're lucky to have you. I hope that's the sound of us winning this thing. Me too. This motor in's pretty damn defendable. We block off the entrances with some cars, keep someone on watch. We could stay here until the military rolls through. I actually agree with that plan. Me too. We got beds, we got water, and most importantly, we got light. They're worst places to call home. Yeah, you're right. You know, guys, I think it's going to be okay. Yes. Never mind. Nossa, deu pra ver a... Continua. Deu pra ver Clementine correndo em direção ali quando tudo ficou escuro. No próximo episódio, The Walking Dead. I thought we'd be fine if we survived the walkers. Never expected they'd starve us out. I want you to have this, okay? In case you or Clementine starts feeling weak. You don't owe me anything, Carly. How you doing, Clementine? I'm really hungry, Lee. We gotta get food, Lee. Soon. Oh. Howdy. I'm Andrew St. John. We're from the St. John Dairy. It's beautiful. I never did thank you for saving duck from the walkers back at Herschel's farm. Something's coming, Lee. There's going to be a war. The walkers don't worry me as much as the bandits. You fuck with us! Now we're going to take what we've done! There's too many of them! Ah! You never liked my death. Even back at the drugstore, when everyone thought Kenny's kid was fit, you went out of your way to fight against him. This isn't happening. No more! Please! No more, please! 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 Ah! Mentiu para o Herschel. Você e 63% dos jogadores foram honestos. Quem você salvou, o Duck ou o Sean? Você e 49% dos jogadores escolheram o Duck. 49%? Metade? Lealdade. Você ficou ao lado de Kenny? Você e 48% dos jogadores defenderam o Kenny. Também quase 48%. Também quase metade, praticamente. Ah! Misericórdia. Você deu a arma para a Irene, a moça do motel. Para ela, né? Se dar um tiro. Você e 45% dos jogadores deram a arma para ela. Quem você salvou, o Duck ou o Carly? Ah! Você e 76% dos jogadores escolheram a Carly. Então, esse foi o primeiro episódio de The Walking Dead, primeira temporada. Vocês curtiram o chat? Será que isso está atualizado? É de todo mundo que jogou o jogo, basicamente, né? Cara, eu tinha esquecido como esse jogo era legal. Principalmente a primeira temporada. Porque... Sei lá, eu tinha esquecido esse aspecto de conversar com cada personagem e... E se conectar com eles. Porque cada personagem tem a sua... A sua característica especial ali. Me deu saudades genuínas do jogo. Me deu boas lembranças, assim. Vários momentos eu lembrava de algumas coisas. Mas, obviamente, eu não vou agir como se eu soubesse de tudo. E também eu não vou agir como se eu não soubesse das coisas. Eu só brinco de vez em quando. Hum, será que isso vai dar certo? Mas uma coisa. Assim, eu sei que a maioria de... Talvez, né? Não sei. A maioria de vocês acompanhou a jogatina de The Walking Dead no Luba TV Games. Principalmente a última temporada. Que foi... Que aconteceu depois que até o Tail fechou as portas. Que declarou a falência dela lá. Mas o jogo continuou. Que tem personagens aqui que aparecem, né? E retornam lá. E sei lá, ver a... Desculpa, a música tava muito alta, né? Desculpa. E ver a música... E ver a música. E ver... A diferença da postura e da atitude dessas personagens. Principalmente da Clementine. Massa. Massa. Muito massa. Esse foi o primeiro episódio. Nós temos cinco episódios. De The Walking Dead. Da primeira temporada. Pra jogar. Esse foi o primeiro. E a gente joga o próximo. Na próxima vez. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho